Representantes do governo federal e de estados e municípios se reuniram hoje em Brasília para debater propostas que serão levadas à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20 que acontece em junho deste ano no Rio de Janeiro. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Os participantes do encontro desta quinta-feira querem que a Rio Mais 20 seja símbolo de mudanças no padrão de produção e consumo. Querem um desenvolvimento econômico, social e ambiental baseado na sustentabilidade. Durante o primeiro diálogo federativo rumo a Rio Mais 20, ministros de estado falaram sobre os principais desafios para promover ações sustentáveis. Os objetivos de desenvolvimento sustentável poderão orientar as estratégias internacionais, nacionais, regionais e municipais na implementação do desenvolvimento sustentável após 2015. São muitas as conexões entre, de um lado, os temas da conferência e, de outro, a governança local, regional e global. Daí a importância que eventos como esse, que promovem diálogo entre os entes federativos e contribuem para a formulação da posição nacional para a Rio Mais 20. Nós temos uma riqueza desse debate e essa riqueza eu fico muito feliz que a gente possa agora contextualizá-la no âmbito do arranjo federativo, no âmbito do debate, do diálogo com os estados e municípios e com a sociedade civil. Acho que a principal riqueza desse debate não é só a conferência, é o que nós vamos, como o Brasil, agir no âmbito da federação pós-conferência. Outros três diálogos federativos da Rio Mais 20 estão agendados para acontecer até o início da conferência. É uma grande somatória de vontade e de compromisso político para que a Rio Mais 20 atinja o seu grande objetivo de alertar ao planeta, alertar ao mundo que o desenvolvimento sustentável é possível, mas ele é absolutamente necessário. A Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável também foi tema de reunião aqui no Palácio do Itamaraty. A Comissão Nacional para a Rio Mais 20 apresentou como está o andamento das discussões para a elaboração do documento final, chamado O Futuro que Queremos. O documento que vai ser divulgado no último dia da Rio Mais 20 vai tratar de um conjunto de ações voltadas para a sustentabilidade. E desde janeiro estão sendo produzidas as primeiras versões do texto final em reuniões internacionais com a participação do Brasil. O próximo encontro está marcado para a semana que vem, em Nova York, nos Estados Unidos. Nós estamos muito confiantes de que esse texto vai ser um texto ambicioso e um texto digno dos chefes de Estado. Contemplará, e o Brasil tem se empenhado para que isso ocorra, objetivos de desenvolvimento sustentável. Em várias áreas, como água, energia, oceanos, área de pobreza, claro, área de segurança alimentar. Tchau, tchau.